O que é o sentimento? Que eu não entro com o sentimento Não passa de suor, caído, gemido E os beijos lento E de saudade eu não morro mais Eu só mexo com briga, com gente que beija de língua E não ouva minha paz De saudade eu não morro mais Nem conversa uma história Porque minha história já passou por vários sinais De saudade eu não morro mais Eu só mexo com briga, com gente que beija de língua E não ouva minha paz De saudade eu não morro mais Nem conversa uma história Porque minha história já passou por vários sinais De saudade eu não morro mais Isso é Henrique e Juliano, isso é Brasil Eu só mexo com briga, com gente que beija de língua E não ouva minha paz A gente até beijos, alguém faz barulho do quarto aberto Mas tem que ter consentimento Que eu não entro com o sentimento Não passa de suor Não passa de suor, caindo, gemendo e nos vejo lento E de saudade eu não morro mais Eu só mexo com briga, com gente que beija de língua E não ouva minha paz De saudade eu não morro mais Nem conversa uma história Porque minha história já passou por vários sinais De saudade eu não morro mais Eu só mexo com briga, com gente que beija de língua E não ouva minha paz De saudade eu não morro mais Nem conversa uma história Porque minha história já passou por vários sinais De saudade eu não morro mais De saudade eu não morro mais Muito obrigado!